Olá pessoal, aqui é o Tube aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer um resumo para vocês sobre as imagens mais impactantes dessa semana em relação às tempestades que estão passando por todo o mundo. Então vem comigo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações e também compartilhando com seus amigos. As imagens realmente impressionam, pessoal. São muitas tempestades espalhadas pelo mundo. E nesse vídeo, eu vou trazer para vocês agora algumas imagens impactantes. Como essa aqui, a primeira imagem que eu quero compartilhar com vocês é desse mini tornado de areia na Cambódia, no sudeste da Ásia. Impressionante como as pessoas ainda ficam brincando no meio desse fenômeno bonito até da natureza. Em outro vídeo também é possível ver agora ondas gigantes no Havaí. O Havaí que é marcado já por essas ondas, né, que os surfistas gostam, mas aqui foi algo fora do normal porque pegou um grupo de turistas e também algumas pessoas que estavam participando de uma cerimônia de casamento desprevenidos na beira de um mar ali, de uma praia, e foi levado tudo. Não sobrou nada, a destruição foi total. O bolo, a decoração da festa e o susto também foi bem grande. Outra tempestade devastadora aconteceu na ilha de Córcega, na França. Essa daqui, as imagens também são impressionantes. A força do vento arrastou carros, destruiu casas. Infelizmente, teve algumas vítimas fatais também aqui nessa tempestade. Em uma reportagem é possível ver que três pessoas perderam a vida, entre elas uma criança de 13 anos. Agora vamos dar um outro pulo aqui de notícia pra vocês, dando outro giro pra tempestade agora devastando também o Japão, pessoal. Olha isso, olha quanta devastação. A natureza realmente está furiosa. Então, pessoal, são imagens impressionantes o que está acontecendo pelo mundo e essas aí são do Japão, que também está debaixo d'água e com muitos ventos temporais fortíssimos, tempestades, furacões, tudo isso acontecendo pelo Brasil e também pelo mundo. Agora, pra finalizar, eu quero trazer pra vocês aqui o tornado e também uma chuva de gelo, mais uma chuva de granizo aí que agora chegou no Paraguai. O país vizinho nosso aqui também foi assolado por uma tempestade e chuva de gelo. Vou deixar agora com vocês o final do vídeo, mostrando aí ainda um pouco mais do que está acontecendo na França com essa tempestade fortíssima, esse mini furacão, ciclone, não sabemos ainda o que é, mas são ventos acima de 100 km por hora que têm assolado várias cidades. Então eu vou ficando por aqui, aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.